Raios duplos Isso é só... Fala alguma coisa aí, Chintin Tvo só esperando, rapaz Tão esperando um negócio Tão me esperando, Santos Já estou aguardando algunos Oh porra, vamos cá Deixa os palveses aí, estou aguardando Vocês estão aqui Muita turn na linha Vamos, rival. Ganha aí. Então passa a vez. Olha que bicho sortudo da porra. Bola sacana, viu, velho? Ah, velho, vamos lá com... Complicado, complicado. 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 Obrigado.